Três dias depois do vazamento de amônia na unidade do frigorífico JBS em Marabá, que levou dezenas de funcionários ao Hospital Municipal e também ao Hospital da Unimed, uma equipe multidisciplinar da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, vinda de Belém, está em Marabá, sob o comando do delegado Aurélio Paiva, para investigar a situação. Está sendo feita uma perícia especializada, uma perícia que é feita por peritos, inclusive engenheiros, então a gente espera ter uma conclusão desse caso por completo dentro de 30 dias, mas inicialmente nós temos que dar esse sprint inicial e vamos ouvir muitas pessoas e coletar muita informação. O delegado explicou que o setor onde ocorreu o vazamento está interditado e só será liberado quando a perícia for concluída, mas o restante da empresa continua funcionando normalmente, ao mesmo tempo em que o inquérito está em andamento. Já foi tombado o inquérito, uma vez que a possibilidade de existir um risco à vida das pessoas, ou existiu um risco à vida da comunidade, então só esse fato, dessa possibilidade, esse risco de haver um contágio maior de pessoas potencialmente, quando você tem uma, você está passando ali numa rodovia, você tem que ter toda essa delimitação. Então não é simples dizer assim, dizer que não houve. Houve sim um risco e esse risco está sendo, a dimensão desse risco e a extensão desse risco é o objetivo desse inquérito. Nós tivemos acesso a uma informação a partir de uma fonte de dentro do Hospital Municipal de Marabá, de que um dos pacientes chegou a ficar quatro horas entubado no HMM. E de acordo com o delegado da Divisão de Meio Ambiente, esse é o tipo de informação que será colhido durante o interrogatório dos funcionários que foram atingidos pelo vazamento. A gente não tem ainda informação desse negócio de muita gravidade, alguma coisa de gravidade. mas foram, foi inclusive, oficiado ontem ao hospital e até o atendimento da Unimed, que algumas pessoas foram ali encaminhadas e eles deverão, de resto, retornar e possivelmente nós ouviremos essas pessoas. Apesar de o vazamento ter ocorrido há quatro dias, até hoje não se sabe exatamente quantos funcionários da JBS tiveram de ser atendidos nos hospitais. Inicialmente falou-se em 37, depois em 40, depois em 48 funcionários e, por último, em 51 pessoas.